Bom pessoal, estou iniciando aqui um novo vídeo para mostrar um playtest de um jogo que eu estou desenvolvendo. Na verdade ele é um jogo assim que eu criei no começo dos anos 2000, para jogar rapidamente, ter alguma ideia na cabeça e depois já colocar para executar. Então ele é um jogo assim de certa forma é gamista, vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente começa a jogar, mas basicamente ele não pretende ser um jogo simulacionista, ele também não tem a riqueza do narrativista em termos de ajudar a propor histórias. E assim, eu estou modificando ele, né? Tipo assim, dando uma refinada nele, baseando no tempo já de experiência que eu tenho em jogar RPG e também no que eu conheço, estudo, que eu leio de tantos jogos, né? Então estou pegando minhas influências diferentes agora já, uma pessoa mais madura e tentando pôr algumas coisas em prática, mas eu também quero deixar certas coisas, mesmo que não sejam elegantes, digamos assim, faz dele um jogo diferente também, tem aquele viés também afetivo, né? Porque o compacto, que é o nome que eu dei para ele, ele é um... é... o único jogo que eu tenho um registrado, anotado, né? E os outros eu já perdi material. Vocês sabem, né, que quando a gente começa a jogar RPG, muitas vezes a gente cria o nosso próprio RPG, a gente joga com a coisa própria. É... eu fiz isso muito no começo também, como muita gente acabou fazendo. Bom, então nós vamos para o... é... o playtest, né? Nesse playtest, nós vamos fazer um combate entre samurais, né? Vão ser quatro samurais de um lado, de um clã, e quatro samurais de outro clã, nós vamos lutar entre si. E eu... ele é um sistema, assim, simples, né? A ficha, ela é simples, eu vou mostrar aqui para vocês, e para esse playtest, eu... algumas coisas eu vou deixar de lado, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Tô usando aqui esse post-it, né? basicamente nesse... nesse jogo, pelo menos a forma como ele tá agora, você colocava... colocaria o nome de um... do personagem, eu vou colocar aqui o nome do... do samurai que é o líder do clã Furokawa, certo? Ito, eu poderia colocar alguma coisa a mais mais informando o sobrenome dele, por exemplo, Furokawa, ou... uma coisa que informasse... tivesse um título, né? alguma coisa que desse um título para ele. Mas esse exemplo é bem simples, não vai ter nenhum título, não. E aí, depois, a gente colocaria os domínios, né? Os domínios é como se fossem, sei lá, perícias, né? Talentes, algumas coisas amplas, né? Então, eu poderia colocar uns três ou quatro domínios aqui. Mas o nosso exemplo, só o que me interessa, é saber que ele tem o domínio combate, né? Que ele é um cara perito no combate, ele é um samurai, né? Então, eu vou deixar aqui, é... combate. Não sei se vocês vão visualizar bem. E depois, eu tenho que dizer o nível dele, certo? O nível, ele pode ser, tipo, algumas coisas, mas... Basicamente, todo final de sessão, a gente vai rolar um dado para definir se ele sobe ou não de nível. Uma coisa bem simples, né? Não tem... como eu falei para vocês, né? Ele é bem mista, né? Ele não tem aquela questão de... de você observar como é que foi a sessão, né? Mas se ele usou mais uma perícia, uma habilidade, para... que faria sentido, já que ele usou mais uma determinada perícia, ele teria mais chances de subir naquela. Ou também não tem uma série de perguntas que os jogos narrativistas costumam fazer. Então, apenas é uma coisa bem simples. Rolo dado, se teve sucesso em vídeo de nível, se não, não. Mas também aumenta para a próxima vez, aumentar as suas chances. Então, digamos aqui, no caso dele, ele tem nível 6. E que corresponde à quantidade de ânima dele. Porque quando a gente sobe de nível, a gente ganha ânima. Então, o ânima também é 6, né? Nível 6, ânima 6. E aí, chance de subir de nível... Deixa eu dizer aqui que é 1 para 6, ou seja, se tirar 1 no dado, sobe de nível, né? Se não deu, sobe aqui de 2 para 6. As chances aumentam, né? E assim vai. Até ele subir de nível. Quando sobe de nível, volta para 1 para 6. E é isso. E também tem a capacidade dele de suportar os danos, né? Permanecer lutando. Ele disse que os personagens, por padrão, têm 4 pontos de vida. Então, eles aceitam sofrer 4 danos até cair, né? Então, ele é bem simples nesse sentido. E assim... Como é que é perder? Você pode perder mais de 1 ponto de vida por ataque? Não. Você... Acontece o seguinte. Tem os acertos normal, que tiram dano, né? Que causam dano. E tem o crítico, o acerto crítico, que você vai rolar direto na tabela de morte. Que é uma tabela em que você tem muitas chances de se dar mal mesmo, né? Então, você pode... Você pode cair consciente, né? Mas tem dificuldade para se locomover. Você pode cair inconsciente, né? Pode ficar inconsciente, porque é bem mal no combate você ficar inconsciente. Praticamente, você está morto, né? E... E a morte para prender dinheiro. Tem uma morte sem chance de você ser salvo, né? Por tratamento médico, alguma coisa do tipo. É... E, bom... O que é que eu estou testando nessa... Nesse playtest? Eu vou testar o combate simultâneo, né? Quer dizer, as ações simultâneas por rodada. É... Cada... Basicamente, cada... Personagem que vai fazer uma ação... Ele vai... Ou ele vai fazer um teste de dificuldade, ou ele vai rolar na tabela de acerto e dano, né? Então... E vai ser sempre um D6. Então, quando é... Né? No início da rodada, todo mundo diz as intenções dos seus personagens. A gente vai classificar se o cara está fazendo algum... Vai fazer algum teste de dificuldade, ou se vai rolar na tabela de... Acerto e dano, né? Ou então... A gente está acrescentando agora no sistema... É o dado da sorte. Ou se ele vai rolar o dado da sorte. Então, são três... Três coisas que podem... É... Fazer você rolar um dado numa rodada, né? Também vai haver caso em que você não precisa rolar nenhum dado. Então, os dados vão ser rolados simultaneamente, né? Então... Por exemplo, são quatro samurais... São oito samurais... Então, eu vou rolar oito dados simultaneamente. Essa quantidade de dados, ela também pode aumentar. A gente pode fazer uso... É... Do... Da anima... Pra poder... Fazer você rolar um dado a mais. E ficar com o melhor resultado, né? Não parece com o esquema de vantagens e desvantagens do D&D 5ª edição, né? Em que você rola dois D20 e fica com o melhor resultado quando você tem vantagem, né? Então, aqui... Você gasta um de anima, você rola dois dados no lugar de um dado. Então... É o que pode aumentar a tua pool de rolagem, né? Pôr pool de dados pra você rolar. É... E também uma coisa que eu quero testar agora... É... Você gastar anima... É... Pro valor do dado do adversário cair em um ponto. Então, por exemplo, se ele rolou seis... Na verdade, ele rolou... Cinco, né? Pro cara que tá tentando te atacar. Eu vou testar isso também. É... Porque... Nesse jogo, ele não tem a questão de tu... Tentar se... Do ato da defesa, né? Na própria rolagem do ataque, né? Atabalha de ser dano... Ele já... Já representa também as condições de se defender do adversário, né? Tanto é que... Por exemplo, se o adversário, ele tem um grande problema pra se defender... Normalmente o ataque vai... Pode ir direto, né? Pode até matar imediatamente um personagem. Enfim... Então, eu vou explicando alguma coisa que for precisar explicar durante esse combate, né? Então, eu vou fazer o seguinte... Eu vou determinar que nessa primeira rodada todos atacam, né? Simultaneamente um ao outro, né? Todos têm um interesse de atacar simultaneamente. E... Assim, deixa eu mostrar aqui, né? Tem os... Eu simplifiquei aqui... É os... As informações dos... Dos samurais. Então, basicamente, só tem o nome deles, a quantidade de ânima e o dano. Pra mim, anotar aqui. Pronto. Porque eu tô querendo fazer um playtest bem... Bem simples e bem focado. Então, é o seguinte... E a minha ordem... A ordem dos dados vai ser determinada... Pela forma como eu tô aqui, né? Certo? Aqui não tá muito fácil de ver, infelizmente. Deixa eu ver se eu... Mudando o microfone aqui de posição fica mais fácil. Aí fica mais fácil, né? Então, você vê que tem uma... Uma ordem aqui no meu papel. E como é que eu determino? Já que eu vou rolar todos os dados... É... Ao mesmo tempo. Eu vou utilizar... Ordenar... Dos dados mais próximos daqui, né? Desse lado... Até aqui. Então, digamos que eu... Fossei rolar esses cinco dados aqui, né? Então, aqui... Por exemplo, aqui fica difícil eu determinar. Mas, por exemplo, eu determinaria esse daqui, né? E esse... E esse daqui tá mais difícil. Por exemplo, eu rolaria esses outros dois aqui. Então, pegaria esse e esse. Então, eu teria a minha ordem. Né? O primeiro personagem, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E assim por diante. É mais ou menos a ideia... É... Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar aqui... Que os dois... Os dois líderes de cada lado, né? Os que tem mais ânima. Estão lutando um contra o outro. Eles vão gastar ânima. Exatamente. Para... É... Um. Né? Do clã... Do clã... O Ito... Do clã frucano. Ele vai usar a gastar ânima. Exatamente para aumentar as suas chances de sucesso. Enquanto o Zeoka... Ele vai usar para... Diminuir... O valor do dado do adversário. Né? Então... Então... Então eu vou rolar dez dados, né? Então aqui, ó. Nós temos... Quatro... Oito... Dez dados. Eu vou tirar um aqui. Eu vou rolar esses dez aqui. E os demais não vão gastar ânima, não. Então vamos ver como é que vai ser as condições. Ah! Importante. Eu falei da tabela de... Da tabela de... Falei da tabela de aceitidão e eu mostrei para vocês. Ela vai ser bastante usada aqui. Então... É... Nós temos as classes que são... Por letras do alfabeto. Começa do A. Até... Até um valor... Grande. Nesse caso aqui só vai até o F, né? Então... Se eu for usar uma... Uma de classe... Classe D. Quatro... Cinco até o sucesso. Seis é crítico, né? Se... Se deu crítico, rola na tabela de morte. Rolando esse, seis. Bom, e as armas? As armas estão aqui. Por exemplo, se for lutar desarmado com as mãos nuas, é classe A. Aí se eu for usar mordidas, pedradas, tochas, armas improvisadas, B. Aí classe G é faca, daga, né? Aí, na classe D, já aparece pistola, né? Revólveres, machados, bestas. Aqui podemos incluir a katana aqui na classe D. Como todos os samurais, eles têm o domínio combate... É... Agora, a classe, então, deles, quando eles vão atacar, sobe pra E. Pois é. Bem pesado. E a classe E, o que é que me diz a classe E? A classe E diz o que? Que pra você acertar, ó, já três é suficiente, né? Mas o crítico amanece em seis. Então, basicamente, todos vão usar a classe E. Vamos pensar nisso, né? Que vai ser a classe E. Então, vamos lá. Vamos lá, todos os dados aqui, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que cada um dos livros vai gastar ânimo, né? O primeiro, pra aumentar as chances de sucesso, e o primeiro, pra reduzir o valor em um do dado adversário. Então, vamos ver. Então, aqui nós temos a seguinte organização. Aqui eu tô na dúvida entre esses dois, então não vou mexer neles. Isso aqui é assim, isso aqui, isso aqui, né? Isso, isso e isso, né? Pronto. Esse daqui aqui, acho que foi isso. Esse aqui eu tô na dúvida. Vamos levantar, não. E nós temos isso. Ok. Olha só. Então, esses dois aqui é do primeiro, certo? Do primeiro ele usa só... Então, vai ser assim. Um, dois, três, quatro. E do outro grupo, né? Esse daqui. Então, aqui são os dois chefes que rolou dois dados. Então, aqui... É... Ele gastou... Aqui, vou tirar esse daqui. Que eu vacilei aqui. Era pra ter rolado menos dados. Porque o outro só reduziu isso aqui pra quatro, né? Foi o que ele fez. E ele não acertou. Então... É... Esse daqui, ele acertou, né? Então, ele causou um dano. Um dano F. Vou no Izeoca. Então, aqui, ó... Então, aqui, ó... Eu anotei, deixa eu ver se aparece. No Izeoca, ó... Ele recebeu o dano F. É importante eu anotar a classe, né? A letra, no lugar de ficar... Sofrer um, dois... Eu vou ficar de mim, quatro, três, dois, um... Porque a classe... É... Ela define um tempo de recuperação diferente do ferimento. É... Então, temos aí, né? Aqui, ele causou... Ele causou dano, mas não foi... Não precisa isolar na tabela de morte. É... Esse daqui também acertou o outro. Ó, aqui já foi rolo na tabela de morte. Rolo na tabela de morte. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Tabela de morte. É... Eu vou rolar aqui. Eu vou sair quais são os valores aqui. Tabela de morte. Quatro. Quatro? Deixou inconsciente. Então... É... Quem tá inconsciente foi o Amino Takano Mitsui. Então, o Amino Mitsui caiu inconsciente. Certo? Então... Inconsciente. Certo? Consciente. Então, ele já tá basicamente morto, né? O outro, provavelmente vai matar ele. Então, já temos um morto. Vou tirar aqui o Mitsui da parada. É... Ok. Então, isso aqui já foi. Isso aqui errou. Ó, esse daqui... É... Vou ver aqui. Um, dois, três, quatro. Certo? Certo. Então, aqui... Já foi. Errou. E esse daqui também foi... Tabela de morte. Dois. Então, o cara, ele só caiu no chão. Mas ele tá consciente. Então, beleza. Ele só está... O Baku só está imóvel. Complicado, né? A luta vai ser bem complicada aqui. E aqui, errou. Errou, errou. E acertou. Tabela de morte pra esse. Ó, começa simultâneo. Os dois podem se dar mal ao mesmo tempo. Um. Então, os dois estão imóveis. O Kenzo também ficou... Imóvel. Os dois se machucaram feio. Estão no chão. Caiu-se. Beleza, é isso. Então, como é que nós estamos usando as condições? É... O líder do clã, Taquema, foi ferido. Nós temos o inconsciente, né? E... E aí, a gente pode definir o que é que vai acontecer. Será que o... O Aminu vai matar o Mitsui, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai atacar um outro. Acho muito pouco provável se o Muray atacar um outro, né? Dois contra um. Mas como nós estamos testando aqui o sistema... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Ele não vai atacar o Mitsui pra matá-lo. Pode ser que ele morra sozinho. Ele também não vai aceitar a luta. Então, ele vai atacar um outro, né? Um outro adversário, né? É... Ele pode atacar, por exemplo, o Nobu. Fazer ele atacar o Nobu. Então, vamos lá de novo. E vamos decidir aqui se... Eles vão gastar ânima, né? Então, por exemplo... O Heitor já... Gastou também. O Zelka também. Então, as dois gastaram ânima. Eu vou fazer o seguinte. O Heitor, ele percebeu que o Zelka, ele... Tentou se manter mais defensivo, né? E... E ele vai tentar atacar forte de novo. Então, ele vai gastar ânima. Eu vou até anotar aqui logo que ele caiu pra quatro. E... Mas só que essa vez... O Zelka, ele vai gastar ânima também pra... É... Ah... Se engajar mais no ataque, né? O ataque dele ser mais mortal. Então, nós temos quantos dados aqui? Nós temos dois... Dois... Três... Quatro... É... Esses dois estão imóveis. Estão perto dos outros pra tentar se matar mesmo imobilizados. Mesmo no chão. Muito mal, né? É... Podem fazer isso? Hum... Vamos pensar a respeito. Eu acho que sim. Acho que eles vão tentar se matar de vez. Então, não. Um... Dois... Três... Quatro... É... É... Cinco... É... É... Seis... Sete... Oito... Nove. Nove dados. Vamos ver se aqui nós temos nove dados. Quatro... Nove dados. Vamos lá. Vamos lá ver o que vai dar. O que vai dar nessa confusão? Lembrando que o Aminu tá atacando o Nubu. Então, o Nubu tá com dois atacando. Cara, então acho que o Nubu... Seria bom ele gastar um Ânima. Então... Se o Nubu gastar um Ânima... Pra ele... Tentar eliminar logo o Fusoco... Fusoco... Que já vem um pra cima dele, né? Então... Ele vai gastar um Ânima. Eu tô determinado, mais ou menos, que ele vai precisar pra gastar um Ânima por rodada. Então... Ele vai preferir tentar logo acabar de vez com o Fusoco. Então, vamos lá. Aumentei um, né? Então... Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... 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 Então, já aumentou aqui. Já mais um, então. Quatro... Dez... Vamos lá. Vamos ver lá o que vai acontecer. Então... Eita... Porra... O negócio aqui foi feio. Vou pegar esse daqui... Esse... Esse... Esse aqui... Esse... São iguais... Deixa pra lá. Então, é o seguinte... Aqui é a deudada da morte. Aqui também... Então, vamos de cada vez. Então, aqui... Deu o dado da morte. Então, vamos rolar. Vamos ver o que vai acontecer com o Zé Oca, né? Seis... O Zé Oca morreu. Então... O Zé Oca morreu. É rápido, né, pessoal? Pois é. E aqui... O Palmino tava atacando o Nubu. O dado da morte também, Nubu. Nubu. Acho que você se deu mal. É, só ficou imóvel. Sua vida está um pouco complicada. É... E agora... O Zouko tava atacando o Nubu também. É... O Nubu tá complicado sua vida. Três inconsciente, né? Nessa vez ele não conseguiu. Não conseguiu. Ficou inconsciente. Ok... Então, um, dois, três... O quenze imóvel... Um, três... Ele acerta, né? Então, causou no Bacu um dano... Qual foi o dano que eu falei mesmo? O dano é, né? O dano é. Ok. Ah, tinha que lembrar que pra ele... Que esses caras que eu tô acertando, eu tô esquecendo. Deixa eu colocar os danos. O dano é. Os pessoal que for acertado, eu vou receber o dano, né? Tô esquecendo. É... Tô esquecendo. E... Então... Um, dois, três, quatro. Quem o Zou acertou, ele... Recebeu mais um. Tá? Com dois de dano. O Bacu, né? Então, esses aqui são todos... Um. Um, dois, três, quatro. Todos eles rolaram. Olha lá. Esse daqui... É o do... Do líder, o Zouca, né? Ele acertou. Então... O Ito recebeu o dano. Primeiro dano dele. É que também causou dano. É... O Nobu, né? Ele causou dano. O Fuzoko. Antes de cair inconsciente, né? E por último, o Bacu, que... Estava imóvel e vai tentar matar o Ken. O que é que vai rolar? Um. O que é que vai rolar? O que é que é azul? Só ficou... Ah, estava imóvel, continua imóvel. Então, nós temos o seguinte. Nobu já era. O Bacu tá sozinho. Aí o Zouca... Ah, o Zouca morreu. Então, é isso. Então, o Bacu ficou sozinho. E a galera vai cuidar dele, né? Não, não é o que ele possa fazer. Porque vai ser o Ito atacando a Minha, o Zouca. É... Agora a galera ficou bem ferida, né? O Ken ficou com dois de dano, né? E... E foi mais ou menos isso, pessoal. Vocês veem que... Os combates, eles são bem perigosos, né? O... O dado de morte... O crítico aparece, né? Apareceu aqui, aqui, aqui... Aqui... Bem complicado. Então, assim, é um jogo... Um jogo rápido, né? Mesmo que a gente tenha passado, daqui a um tempinho, aqui, verificando, né? Essas rolagens aqui, roladas simultaneamente... É... Você determinar os acertos é... É simples e também mortal. Principalmente se você tá usando... É armas de classe... De classe mais alta, né? É... Uma observação que eu quero fazer antes de terminar esse vídeo. Que já tá com 26 minutos. É... Que... Uma ideia, assim, que cada jogador, alternadamente, né? Ou seja, cada rodada, um jogador diferente rola essa pool de dados, né? O mestre não... Não rola, deixa os jogadores mesmo rolar. Ou seja, ele rola a pool, inclusive, dos dados dos adversários, né? Dos oponentes. Então, cada rodada, um jogador diferente rola essa pool, tá? É basicamente isso. Então, é importante que, antes de começar o combate, Que você tenha uma... Uma ordem, né? Anotada em algum lugar. E que você utilize, né? Uma... Um dos lados da mesa, ou... De um... Um objeto desse, pra... Pra você ordenar os dados. Se você vai jogar online, tipo no Roo20, no RooTrain, Você... É... Verificar a ordem, né? Dos dados que o bot apresenta no resultado. E tem que ter cuidado com aqueles bots que eles... Ordenam os valores do maior pra menor. Que eu já passei por isso em playtests, né? No Discord. Em que ele ordenou, né? Então, use bots. Que ele não ordena os dados que foram rolados. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conhecido um... Um joguinho que eu estou fazendo playtest, desenvolvendo, Tentando deixar ele... É... Jogável na maioria das situações. E... Também que mantenha... As características dele... Peculiares, mesmo que você possa achar estranha, E que... Também pode não funcionar pra você. Mas... Eu quero... Ter um jogo, assim... Digamos assim... Publicado e divulgado, né? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todo mundo.